Já vi fogo, mas como esse, não. Para mim, vou falar algo assim que às vezes até não condiz, mas parecia que eu estava fora do Brasil, como a gente assiste na televisão, aquelas queimadas que tem nos outros países lá, que as pessoas têm que fugir do fogo. Era mais ou menos parecido com isso, que dá rapaz. Não tinha chovido nada, né? Nem uma gota. Tem mais foco de queimada do que... Era para ter a chuva em vez da queimada, né? E por que que pega fogo? Muitas vezes, os pessoal que vem pescar, ou fazendeiro mesmo, que taca fogo para fazer pasto para gado. Tem isso, né? Tem isso, e fora as hortas que tem por aqui também. Muitas vezes o pessoal não quer limpar, quer taca fogo. Você não consegue enxergar o outro lado, que corte a fumaça. Olha aí a fumaça, fogo pelo rio Passango, aqui na margem do rio Paraguai. A navegação já se fica um pouco comprometida, porque não tem visibilidade. Olha aí, gente. Pleno 11h30 da manhã. Olha o estado aqui. Gente, nós estamos na margem do rio aqui, ó. Está queimando casa, parvo. Olha, é lamentável. As casas dos ribeirinhos estão sendo queimadas. Bora, Vanessa, as casas que pegou fogo, que onde eles foram? A gente tem uma reta para a cidade, né? Foi tudo embora? Foi tudo embora, porque não tem onde mais ficar. Com essa queimada que deu a destruição aí, não tem lar para eles. É mesmo? Porque a maioria é ribeirinho, não tem condições de conseguir uma casa aqui na cidade. E eles são pescadores? São, a maioria são pescadores. Sobre o turismo, caiu quanto, mais ou menos? Mais ou menos 50% caiu. Por quê? Essa seca que está tendo, é difícil alguém vir pescar, porque é muito seco. O barco não navega direito. E o pessoal mata muito peixe aí. O rebocador, o barco assombrando. Como? As aélices deles pegam nos peixes. Porque está muito raso, não tem que ir indo correr. O vento sul que bate lá para uma polícia para cá, seca mais ainda. Porque o rio corre mais que o vento, não está tendo chuva. Isso aqui onde a gente está, costumava ser água. Costumava ser água, aqui tudinho. Aqui até em cima da escada ali, ficava água. Até a parede. Até a parede. Já tem uns dois anos que não enche, não tem chuva. Ah, faz dois anos que não chega ali? Dois anos. No passado estava assim mesmo, só que esse ano vai ser pior ainda. Eu estava navegando, porque eu sou marinheira fluvial. Trabalho com passeios pelo rio Paraguai, um passeio ecológico. E eu saí com os turistas, descemos o rio. E quando nós voltamos, tinha muito fogo nos campos, muita fumaça. Tivemos dificuldades. Sinalizei embarcação, ligando as luzes, Pomborg, Boreste, Dipopa. E vim pela outra margem do rio e vimos muita devastação, muita tristeza. Vi as margens, os animais, os pássaros voando. Vimos casas sendo queimadas, embarcação sendo queimada na margem. Embarcação que estava no seco, que as pessoas iam fazer reparo no estaleiro. E foi muita tristeza. E foi muita tristeza. Música 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 Legenda Adriana Zanotto